Acha que eu estava apaixonada Quem foi te enganar, quem foi te enganar Falou que eu estava apaixonada e você foi acreditar Eu sou daquelas que você jamais esquece Aquele combo perfeito que te enlouquece Quem foi te enganar, quem foi te enganar Falou que eu estava apaixonada e você foi acreditar Eu sou daquelas que você jamais esquece Aquele combo perfeito que te enlouquece Que você bebe e repete, que jamais esquece Que você bebe e repete, que jamais esquece Acho que eu estava triste, porque tudo terminou Aí que você se engana, minha veste só começou Acho que eu iria ficar chorando por você Eu estou secando garrafas, botando pra viver Alçando o paredão, eu vou me acabar Achou que eu estava apaixonada, coitado, quem foi te enganar? Quem foi te enganar? Quem foi te enganar? Falou que eu estava apaixonada e você foi acreditar Eu sou daquelas que você jamais esquece Aquele combo perfeito que te enloucaça Quem foi te enganar? Quem foi te enganar? Falou que eu estava apaixonada e você foi acreditar Eu sou daquelas que você jamais esquece Aquele combo perfeito que te enloucaça Que você bebe e repete, que jamais esquece Que você bebe e repete, que jamais esquece